Toda a profissão católica, ela é sempre feita com o intuito de louvar a Deus. São pessoas que se reúnem e com passos solene, usando às vezes tochas nas mãos, luzes, às vezes levando estandartes e insígnios em seus núcleos de orações, como também os religiosos com seus hábitos característicos. Essa profissão sai de determinado ponto de uma cidade e sempre termina na catedral ou na matriz daquela cidade. A profissão por excelência é a profissão de Corpus Christi, o corpo de Deus que se dá após o domínio da Santíssima Trindade e na quinta-feira após o domínio da Santíssima Trindade. Essa profissão foi instituída pelo Papo Urbano IV, já no século XIII. É tradição, na cidade de Maputo, capital de Moçambique, que as principais ruas, as principais avenidas da cidade, elas ficam repletas de pessoas, centenas de fiéis, que saem às ruas para adorar a Nosso Senhor no mistério eucarístico. Elas saem de determinado ponto e caminham para a catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde termina a procissão. Outro simbolismo é o povo de Deus, sobre as bênçãos do Santíssimo Sacramento, Nosso Deus vivo, os mistérios eucarísticos. Aqui, no caso, é a catedral que simboliza a acolhida das ovelhas, a acolhida dos fiéis e a acolhida de cada um de nós depois da peregnação desta vida. A Catedral de Nossa Senhora da Conceição E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.